Para o baile ficar bom, só depende de você Curta o baile, meu amigo, com alegria de viver Faça a fraternidade, não arrume confusão Para a massa desse baile eu vou cantar esse refrão Oh, alô, pirão, alô, alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração Oh, alô, pirão, alô, alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo, e diga violência não Motoapira e Boa Vista vem fazendo a união Vem a Otto, Boa Sussar, Algueiro e Catarinão Alô, estrela do norte, palmeira e chumbada Pra que tanta violência, isso não nos leva a nada Oh, alô, pirão, alô, alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração Oh, alô, pirão, alô, alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo, e diga violência não Essa onda de pancada, isso não está com nada Você hoje bate muito e amanhã leva a porrada Quero ver fraternidade aí no meio do salão E ouvir a maçunidade cantando esse refrão Oh, alô, pirão, alô, alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo, e diga violência não Oh, alô, pirão, alô, alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração Quero ver, quero ver Oh, alô, pirão, alô, alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo, e diga violência não Oh, alô, pirão, alô, alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração Quero ver, quero ver Oh, alô, pirão, alô